MK não para Deus vai mudar a história de gente aqui Olha aí o que Ele prometeu Certamente vai cumprir De amanhã pra frente Vai ser tudo diferente Queremos dar graça, Senhor, por este momento tão especial pra todos nós Porque estamos aqui, Pai, com um culto de agradecimento ao Senhor Não viemos aqui simplesmente pra te pedir, mas viemos pra te agradecer Com seu coração angustiado Quando você dá graça pelo que você tem Mesmo que não seja suficiente Aquilo se tornará mais do que suficiente Famílias destruídas Deus vai restaurar Que muito orgulho estar aqui com vocês Aqui justamente nós estamos hoje com Leandro em Donça Nesse dia em que este Nesse álbum vai ser consagrado Já está naturalmente levando esta mensagem E como nós precisamos dessa mensagem nos dias de hoje Não só a mensagem falada Não só a mensagem pregada Mas também a mensagem cantada Por todos os beiros Essa é a mensagem que nós precisamos Nesses dias de tanta confusão que nós temos Tem coisa nova por aí Tem cheiro de milagre E bem-vindo novidade de Deus pra você Tem coisa nova por aí Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, que noite maravilhosa! Glória a Deus! A gente não bate forte Parece que a gente nunca se acostuma Com esse momento É sempre uma responsabilidade nova É sempre um momento de expectativa A gente nunca sabe o que Deus vai fazer Glória a Deus pela vida do deputado Herólde Da Marina de Oliveira Da Ivelize Que abriram as portas pra mim E mantiveram-na aberta Por vários momentos Situações E eu tô aqui Quem dá pra sabatear comigo Dá uma glória a Deus! Glória a Deus! Tudo em provisão Da sua vida Restauração Famílias destruídas O seu lançamento é uma pessoa tão querida A gente tá aqui porque Jesus é nossa principal Ele é prioridade na tua vida Ele é prioridade na tua casa Ele é prioridade na tua família Então hoje, nessa noite Ele tá te procurando Porque Ele procura Os verdadeiros adoradores Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor Senhor, obrigado por tudo que a lei Representa pra nós Obrigada Senhor Porque ela é um farol Que nos dá norte Senhor Há quantos anos Deus E nós glorificamos o teu nome Nessa hora E nós dizemos Ao mundo espiritual Que esse é um CD Que é de continuar Nos dando norte No meio da bacalha Decide quebrar Pra me refazer Vocês sejam ricamente abençoados E eu espero que mais uma vez O seu CD seja a bênção Pra tantas vidas Como a sua vida Vem sendo bênção Pra nós Amém? Em nome de Jesus Muito obrigada Deus abençoe a todos vocês Este CD é por onde ele Senhor tocar Seja de bênção Seja de alegria Senhor Seja de entendimento Da tua palavra Pra todos aqueles Que precisam ouvir A tua voz Através dessas canções Mais uma bênção Pra minha vida É o poder ter participado Deste fundo de consagração Do CD da Léia Mendonça Pastor Léia Mendonça Amiga, querida Há tantos anos conosco Quantos CDs pela IBC Ela lançou conosco E é uma alegria Estamos na igreja dela Onde ela pastoreia Com o seu marido Por lhe fazer Essa consagração Que noite linda Que santuário De adoração Sabe? A presença da Median A presença da Fernanda Brum A presença do Emerson Não estou chamando de pastor não Porque estou tratando Mais diretamente Como meus amigos Que vieram agradecer a Deus Junto comigo Por esse CD maravilhoso E a presença de Deus Inquestionável Que glória Que Deus abençoe a sua vida Com todas essas canções Que Deus tem colocado No nosso coração Seja abençoado E muito obrigada Pela sua oração Oi pessoal Da Mica Não Para Eu estou aqui hoje Na consagração do CD Da minha best Da minha amiga Leia Mendonça Ela é uma grande professora E ela quem nos dá norte Na carreira Sabe aquela amiga Que canta canções Que te direcionam Que te fazem entender O tempo e a situação Que você está vivendo Essa é a Leia Muito honrada Por participar É isso aí Mica Não Para Eu sou um admirador Assim Há muito tempo Da pastora Leia Ela é uma pessoa Que eu admiro Que eu escuto Que eu ouço Que eu tenho como amiga E eu estou muito honrado De estar aqui Nessa noite Que Deus abençoe A pastora Leia E toda a sua casa E a sua família E o seu ministério Em nome de Jesus Um abraço Encontre meu rei